Olá galera, esse é o canal Brasil Notícias, estou trazendo a informação para você mais uma vez. Pois é gente, hoje o meio político está meio devagar, os caras não estão aprontando muito hoje, estão meio quietinhos, isso é sinal que vem alguma bomba por aí, tem até medo. Bom pessoal, é o seguinte, enquanto a gente não vê o que acontece por aí, enquanto não aparece uma notícia, uma bomba por aí, ou alguma informação curiosa, mas continuamos por aqui com outras informações. Bom, vamos à matéria aqui gente, se inscreva no canal, aperte o sininho das notificações, comenta, compartilha, dá aquele joinha bacana, ajuda a gente. Pessoal, vamos falar de inadimplência agora, vamos ver aqui, parece que melhorou gente, esse mês de novembro, o pessoal resolveu pagar as contas, deu uma melhorada, vamos à matéria. Inadimplência e individualmente, eita, inadimplência e endividamento das famílias recuam em novembro de CNC. Fala aí, rapidinho, inadimplência e endividamento, inadimplência e endividamento, inadimplência e endividamento. Fala aí, fala aí bem rápido que eu quero ver. Eu não vou falar que eu não sou doido, não consegui nem falar agora direito, devagarinho. Vamos à matéria que é o que interessa aqui, deixa eu ver, cadê a matéria aqui, sim, tá aqui, vamos lá. O percentual de famílias endividadas em inadimplência recuou em novembro deste ano, em relação ao mês anterior e a novembro do ano passado. De acordo com a Confederação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, CNC, a parcela de famílias com dívidas em novembro ficou em 60,3%, abaixo das taxas de outubro, 60,7%, em novembro do ano passado, 62,2%. O percentual de famílias inadimplentes, ou seja, que tem dívidas ou contas em atraso, ficou em 22,9% em novembro, taxa inferior aos 23,5% de outubro e aos 25,8% de novembro de 2017. Cadê, 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 propaganda, 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 odeio quando elas aparecem, saiu. Bom, vamos lá. As famílias que não terão condições de pagar suas dívidas somam 9,5% do total em novembro, abaixo dos 9,9% de outubro e dos 10,1% de novembro do ano passado. Segundo a CNC, o cartão de crédito é o principal elemento de dívida, afetando 77,4% das famílias endividadas, seguido por carnês, 14,8% e por financiamento de carros, 10,2%. Então, o cartão de crédito é o primeiro, aí é o vilão, né? Aí o pessoal gasta, 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 né? Aí o cartão de crédito passa, cartão de crédito passa, quando vai ver o bolso, ó. Aí tem os carnezinhos que você vai lá na loja, não, compra aqui no plano da casa, né? Quanto que é o negócio aqui? Ah, rapaz, o equipamento aí custa, sei lá, 200 reais, mas você pode pagar em 40 de 20. Olha, 40 de 20, você tá tranquilo, aí quanto você vai pagar, dá o dobro, triplo do valor, né? Aí o cara não consegue pagar. E depois tem os financiamentos de carro, né? Que isso aí é a herança do Lula. O brasileiro tem, alguns brasileiros têm a mania de dizer, ô Lula me deu dinheiro pra comprar carro. Tu pagou o carro todo? Você pagou o carro todo? Tem certeza? É, né? Pois é, depois a polícia vem e toma, porque você não pagou o carro, né? E volta pra leilão e o dinheiro volta pro governo de novo. Na verdade, você pagou duas vezes o governo, né? É dar com a mão e tirar com a outra. Bom, entre as famílias, entre as famílias com contas ou dívidas em atraso, o tempo médio de atraso foi de 64,6 dias. O tempo médio de comprometimento com dívidas entre as famílias endividadas foi de 6,9 meses. Ixi. Tá aqui a matéria, gente. O pessoal resolveu, nesse mês de novembro, pagar as contas, né? Mas eu acho que é algo que é justificável. Eu acho que tem um certo sentido. Afinal de contas, o Ciro Gomes, que havia prometido tirar o nome da galera do SPC, perdeu, né? E aí, o que aconteceu? O pessoal falou, pai, já que não tem Ciro Gomes pra tirar a gente do SPC, o melhor é pagar essa conta logo pra se ver livre desse prejuízo. E aí a galerinha saiu pagando as contas porque, né, já viu, Ciro Gomes perdeu. Né? A ideia foi boa, Ciro. Mas não colou. Bom, pessoal, tá aqui a matéria. Nível de inadimplência diminui neste mês de novembro, né? Vamos torcer que isso seja aí um fator que continue acontecendo, né? A gente sabe que endividamento a gente brinca, mas infelizmente tem muitas pessoas endividadas e passam por muitas situações difíceis, né? E às vezes não é que a gente queira se endividar, não é que às vezes a gente queira... Enfim. Às vezes acontecem situações, às vezes você programa o seu dinheiro para o mês e de repente um filho adoece. Você tem um acidente, você bate o carro, né? Você tem um problema em casa, acontece alguma coisa, a mulher se separa de você e você tem que dar metade dos bens e por aí vai. São coisas, né, que afetam o nosso planejamento. E o cartão de crédito não espera, a conta de água de luz não espera, a IPVA não espera, nada espera. Então você precisa repor e às vezes você acaba tendo que priorizar uma coisa mais do que outras, né? Principalmente caso de doença, filho, família doente, remédio caro pra caramba, aí você tem uma conta no final do mês pra pagar, aí você tem que priorizar entre pagar o cartão de crédito ou comprar o remédio pra sua família. É claro que você vai comprar o remédio pra sua família, né? Você vai deixar o cartão lá, depois eu pago, quando eu puder, mas saúde da minha família está sempre em primeiro lugar. Claro que não é bom a gente fazer isso, o bom é que a gente conseguisse pagar, equilibrar as duas coisas. Mas às vezes acontecem essas coisas, né? Um acidente, uma coisa, e o cara entra no endividamento sem querer. Não é que ele quer, ele estava tudo programado. Mas está aí, gente, vamos lá, Brasil Notícias, trazendo a matéria pra você em tempo real. Comentem, compartilhem, falem o que vocês acham, aí a gente volta a qualquer momento com muito mais matérias. E aí a gente volta a ver o que vocês acham. E aí a gente volta a ver o que vocês acham. E aí a gente volta a ver o que vocês acham. E aí a gente volta a ver o que vocês acham. E aí a gente volta a ver o que vocês acham. Obrigado.